Ninguém duvida da extrema importância de se substituir o combustível fóssil pelo verde, mas sem empurrá-lo goela abaixo do motorista, que é mais ou menos o que pode provocar a tal lei, muito badalada por sinal, do combustível do futuro, sancionada pelo presidente Lula recentemente. Ela vai permitir aumentar o teor de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. Cria também programas de diesel verde, do combustível sustentável para aviação e do biometano. Para que tudo isso? Para reduzir as emissões de CO2, um dos responsáveis pelo efeito estufa. Mas colocá-la em prática não é tão simples como parece, pois depende da solução de diversos problemas tecnológicos. Vamos começar pelo etanol na gasolina. Quanto mais do derivado da cana, tanto melhor. A adição de etanol permitida à gasolina hoje é de 18% a 28%. Mas a nova lei mudou os percentuais para 22% até 35%, ou 37% com as tolerâncias. Com a observação marota de que ela só pode ser praticada desde que comprovada a viabilidade técnica. Mas o que se viu até hoje é muito mais a viabilidade política do que a técnica. Na verdade, se subir o etanol para 35%, nenhum problema para os carros flex, que podem receber qualquer proporção de álcool. Mas vai pesar no bolso do motorista porque aumenta o consumo e o carro vai rodar menos quilômetros por litro. E pior ainda nos motores, só a gasolina, que são os nacionais antes do flex e todos os carros importados, pois nenhum deles foi projetado por um percentual de quase 40% de etanol. Tem solução? Sim, manter a gasolina premium com os atuais 25% de álcool só. Resolve para os importados? Para quem tem um bom saldo bancário, mas problemática para os donos de carros nacionais mais antigos, pois seu custo é bem superior, cerca de 30% ao da gasolina comum. Afeta também um grande volume de motos que não têm motor flex. Mas vamos ao problema ainda mais complexo, o do aumento do biodiesel no diesel, dentro da mesma ideia de substituir o combustível fóssil pelo limpo. Quanto maior o percentual de biodiesel, tanto melhor. Ele está hoje em 14% e já prejudica motores de caminhões, ônibus, jipes, SUVs e a nova lei ainda aumentaria 1% ao ano até atingir 20% em 2030. E até além desse percentual, por ser higroscópico, ele absorve umidade, o biodiesel obtido a partir de vegetais, grãos ou animais, sebo, gorduras, forma borra no fundo do tanque e entope o que encontra pela frente. Filtros, bombas, tubos, injetores. O problema que ninguém explica é que esse biodiesel é produzido por um método antigo da década de 30, mas seus produtores se valem de todos os argumentos para defendê-lo e ao seu faturamento. Como impunham a bandeira do meio ambiente, da descarbonização, conquisto a simpatia de todos. Alego até que o biodiesel chega a 35% na Indonésia. Sem explicar que lá os motores diesel são obsoletos e não cumprem normas modernas de limite de emissões como as nossas. Não divulgam também que os países do primeiro mundo já existe um consenso em limitar o percentual do biodiesel no máximo de 7%. E mais, afirmam ser possível utilizá-lo até puro, o B100. Sem esclarecer que o fornecimento deve ser imediato, do produtor ao veículo, com o motor calibrado especialmente e aditivos específicos. Tem solução? Tem. A mais viável é o diesel verde, um óleo vegetal hidrotratado chamado de HVO, Hydro Treated Vegetal Oil, também obtido de vegetais e animais, e que tem a mesma molécula do diesel, ou até melhor, e não causa problema no motor, por não conter oxigênio. É um hidrocarboneto puro, que não emite CO2 e reduz outros poluentes. O problema é que o diesel verde custa o dobro do diesel fóssil. Este era o mesmo problema do biodiesel 10 anos atrás, mas hoje ele custa apenas 20% mais. A maior dificuldade para a produção do HVO são os investimentos nos equipamentos para a sua produção. Outra solução é do próprio biodiesel, mas desde que tenha sua qualidade extremamente controlada. Para isso foi criado o PMQ Bio, Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel, só por laboratórios certificados para este controle, diretamente nos produtores. Já houve uma sensível melhora no biodiesel. Mas pelas dificuldades inerentes a este processo de monitoramento, é quase impossível garantir uma qualidade 100%. Além da dificuldade de se convencer postos e frotistas às boas práticas. Como, por exemplo, drenar a água dos tanques. E assim os motores diesel vão se entupindo pelas ruas e estradas, por maior que seja o cuidado tomado por motoristas e frotistas. Resumo da ópera, Ninguém duvida de que o combustível de origem fóssil deva ser substituído por outros que reduzam sensivelmente a emissão de gases poluentes. Mas é um processo que exige tempo, tecnologia e investimentos. E não por uma legislação que o empurra, goela abaixo do consumidor. Onde você viu esse vídeo do AutoPapo que conta essas verdades sobre o combustível do futuro? Foi no YouTube? Você aproveitou para cutucar o sinete para ser notificado dos próximos vídeos nossos, todos tão exclusivos quanto este? Mas saiba que, além do YouTube, você vê o AutoPapo também no TikTok, no Facebook, no Instagram, no X. E, claro, no portal www.autopapo.com.br. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.